Alimentação saudável é um assunto que interessa muita gente e dieta, então, nem se fala. Afinal de contas, quem nunca leu sobre os regimes da moda nas capas de revista? A nutrição comportamental visa desmistificar algumas questões acerca do emagrecimento. Para saber mais sobre o tema, fomos consultar a nutricionista Camila Cardoso. A nutrição comportamental ou intuitiva, na verdade, não é uma dieta. A pessoa acaba comendo o que a pessoa tem desejo, só que a pessoa não pode misturar o sentimento com a comida. Então, ela tem que esperar o organismo dela pedir o alimento, quando ele pede, ela vai e come. Só que também a gente tem que pensar que tem pessoas que, às vezes, estão estressadas, estão nervosas e acabam descontando na alimentação. Mas não é uma nutrição que visa emagrecimento. Então, assim, é a pessoa comer o que tem vontade, na hora que tem vontade, mas respeitando os sinais do próprio organismo. Então, quando está com fome, vai lá e come o que tem vontade. Respeitar os sinais de saciedade é essencial para se ter uma relação saudável com a comida. Comer devagar, saborear o alimento, apreciar aquele alimento e, na hora que ela se sentir satisfeita, parar de comer. Mas não comer compulsivamente. Dietas extremamente restritivas são responsáveis pelo famoso efeito sanfona. Em relação às dietas restritivas, eu penso o seguinte, a gente tem que fazer um controle alimentar, tá? A gente não pode restringir as coisas. Por quê? A alimentação adequada, a gente tem que pensar que é para o resto da vida. E quando a gente restringe um alimento, infelizmente, dependendo do alimento que a gente restringe, a pessoa não consegue ficar por muito tempo sem aquele alimento. E aí, onde ela volta a comer e até, às vezes, abusa da quantidade. Então, às vezes, ela come o dobro do que precisaria. E não é só isso. Alguns alimentos são ricos em substâncias importantes para a nossa vida. Normalmente, as pessoas veem o carboidrato como vilão. É a primeira coisa que a pessoa tira da dieta. Então, ah, vou fazer uma dieta, tiro o carboidrato. Mas o problema é que o carboidrato, ele dá energia para o nosso organismo, tá? Então, principalmente, o cérebro precisa de carboidrato para trabalhar. Então, a pessoa começa a ficar mal-humorada, a pessoa não tem energia, não tem disposição. Então, assim, mexe totalmente com a energia, com a disposição da pessoa. Então, pode atrapalhar no trabalho, pode atrapalhar na vida pessoal, tá? Porque o cérebro é o principal órgão que precisa, por exemplo, do carboidrato. E aí, faltou a energia vinda do carboidrato, a pessoa acaba tendo essas complicações. E para terminar, a doutora Camila respondeu as dúvidas de algumas espectadoras. Eu gostaria de saber se as frutas contêm muito carboidrato, porque eu as consumo três vezes ao dia. Muito, muito. Bom, Boni, a fruta tem sim carboidrato, só que tem vários tipos de carboidrato. E o carboidrato da fruta é um carboidrato natural chamado frutose, tá? A frutose é o açúcar da fruta e a gente necessita desse carboidrato. Mas a gente não pode só pensar no carboidrato, porque a fruta, ela tem outros benefícios também para a nossa saúde. Porque tem as vitaminas, tem os minerais e também ela tem fibra, que ajuda a controlar a saciedade. Então, normalmente a gente indica pelo menos de três até quatro ou no mesmo até cinco porções de fruta ao dia. Então, as três porções que você consome, tá legal, tá suficiente e pode continuar. Afinal de contas, óleo de coco faz bem ou mal para a saúde? E essas coisas que estão na moda, chia, linhaça, isso faz bem para a gente? Bom, Tamara, a questão do óleo de coco, na verdade é um óleo natural. A gente até pode consumir, mas tem que tomar cuidado com a quantidade, tá? Porque tem vários tipos de óleo e a classificação muda de acordo com a saturação deles. Então, tem óleo monoinsaturado, tem óleo saturado com uma quantidade maior de gordura ruim. Mas assim, a gente pode consumir, só que em quantidades pequenas com moderação, tá? E em relação aos alimentos da moda, chia, aquinoa, tudo mais, é assim, a gente usa em consultório sim, a gente indica para os pacientes porque eles ajudam a controlar e dar mais saciedade. Mas tem alimentos mais baratos em conta que também tem a mesma funcionalidade. Por exemplo, tem aveia, tem a linhaça, que também vai dar uma saciedade, que também ajuda o intestino, né? E por um preço um pouco melhor. Então, na verdade, uma alimentação para emagrecer é onde a pessoa pode comer de tudo, só que as quantidades têm que estar ajustadas, tá? Mas assim, a gente sempre dá preferência para as frutas, verduras e legumes, porém, tem também, tem que ter o carboidrato, tem que ter a proteína, tem que ter a gordura. É uma mudança alimentar, uma mudança de hábito, mas sem restrição nenhuma, que é para o resto da vida.